Oi pessoal, olha nós aqui de novo com vocês. Eu sou a professora Teara Santos de Ciências, aqui a gente tem o nosso intérprete, o Jônatas, e vamos lá dar continuidade aos nossos estudos. Vamos agora para a aula 28 do nono ano. Colocando aqui minha apresentação para vocês. E vamos continuar nessa aula falando sobre o mesmo tema que a gente estava na aula anterior, são as substâncias e as misturas. Então, vamos relembrar o que a gente já viu na aula anterior. Na aula anterior, a gente viu que as substâncias, elas são materiais que possuem composição química e física constantes ao longo do tempo, né? Se não tiver nenhuma alteração ali naquele ambiente, em condições normais, elas mantêm as mesmas propriedades químicas e físicas delas. E essas substâncias puras, elas podem ser classificadas em simples ou compostas. As substâncias simples, elas são formadas por átomos de um mesmo elemento químico. Pode ter mais de um átomo naquela substância, mas precisa ser do mesmo elemento, como é o caso do gás nitrogênio, do gás oxigênio, do gás ozônio e do gás hidrogênio. Já as substâncias que são compostas, elas são formadas por átomos de dois ou mais elementos químicos diferentes, como é o caso da água, que é o H2O, o CO2, que é o gás carbônico e o NaCl, que é o cloreto de sódio. Então, todos esses três que eu falei para vocês, são exemplos de substâncias compostas, porque elas têm mais do que um elemento químico diferente ali na sua composição. A gente viu que as misturas são resultado de, quando a gente pega duas substâncias diferentes, coloca ali juntas e cada uma delas passa a ser um constituinte daquela mistura. E essas misturas também podem ser classificadas em dois grupos. Podem ser misturas homogêneas, quando não é possível identificar os seus constituintes em fases, como é o caso da água e o álcool. Elas podem ser heterogêneas, quando os constituintes dessa mistura, eles não se misturam, eles não se dissolvem. A gente consegue identificar onde está uma substância e onde está a outra, como é o caso da água com o óleo. Agora a gente vai continuar os nossos estudos por aqui. Então, eu trouxe para vocês aqui essas duas imagens para a gente poder identificar o seguinte. Nessa primeira imagem, a gente tem um copo com água e óleo. Está dando essa diferença aqui no fundo, mas na verdade é o reflexo do óleo, tá? Nesse caso aqui, a gente tem uma mistura heterogênea, porque a gente tem duas substâncias químicas diferentes aqui e a gente consegue separar elas em fases. A gente está vendo a primeira fase onde está o óleo, a segunda fase onde está a água e a gente diz que ela é uma mistura heterogênea bifásica, porque ela tem duas fases. Quando essa mistura tem três fases diferentes, como é o caso quando a gente mistura água, óleo e areia, aí a gente fala que é uma mistura heterogênea trifásica. Se por acaso aquela mistura tiver quatro fases ou mais, aí a gente diz que é uma mistura heterogênea polifásica. Aqui no caso, se eu adicionasse cascalho, por exemplo, nessa mistura aqui, já tem água, já tem óleo e tem também a areia aqui no fundo. Se eu colocasse o cascalho, ficaria quatro fases e a gente diria que é uma mistura heterogênea polifásica. Agora vamos identificar esses exemplos aqui que eu trouxe para vocês. No primeiro exemplo, a gente tem água, óleo e areia, que é o mesmo do slide anterior. Aqui a gente tem água com sal e nesse terceiro a gente tem vapor d'água, gelo e água mineral. Vamos identificar, são substâncias, são misturas, é simples, é composta, é heterogênea, é homogênea. Vamos lá descobrir juntos agora. Nesse primeiro exemplo, a gente tem uma mistura heterogênea e é uma mistura heterogênea trifásica, porque tem uma fase que está o óleo, a outra está a água e a última está a areia. Nesse caso aqui do exemplo dois, que é água mais sal, a gente tem uma mistura homogênea, porque a gente bota o sal aqui dentro e ele fica tão juntinho com a água, consegue se dissolver tão bem, que a gente vê a mesma coisa. Então a gente diz que é uma mistura homogênea. E nesse terceiro caso, a gente tem vapor d'água, gelo e água mineral, a gente tem uma substância. Mas por que uma substância? São três coisas, são três coisas, são três variações de estado da matéria da mesma coisa, na verdade. Porque nos três exemplos a gente tem água aqui, é vapor d'água, o gelo também é água e a água mineral. Então é tudo água aqui, por isso que é uma substância. É uma substância que está num sistema que a gente chama de trifásico, porque ela tem água em estado gasoso, água em estado sólido e água em estado líquido. E é uma substância composta, porque é o H2O, a fórmula molecular da água, que é o hidrogênio, mais o oxigênio, duas substâncias químicas diferentes, que estão compondo ali aquela substância. Então é a substância composta. Agora vamos entender um pouquinho mais sobre as misturas homogêneas, que também podem ser chamadas de solução. Vamos lá. Olá pequenos cientistas, eu sou o professor Bill Tyson e juntos vamos conhecer diversas formas de ciência. Já falamos sobre os tipos de misturas, homogêneas e heterogêneas. Hoje vamos falar um pouco mais sobre por que substâncias aparentemente somem das misturas homogêneas. Este efeito, o que dá a impressão que uma substância desaparece, chamamos de dissolução, que é o que fazemos quando efetuamos o ato de dissolver substâncias, normalmente sólidas, em líquidas. Vamos ver um exemplo. Quando jogamos uma pitada de sal de cozinha refinado em um copo com água, o efeito é como se o sal desaparecesse, quando na verdade ele só foi dissolvido. Mas como isso acontece? Nas misturas homogêneas temos dois tipos de componentes. O soluto, que é a substância que é dissolvida, no nosso caso o sal. E o solvente, que é a substância onde o soluto será dissolvido, neste caso a água. Podemos chamar o solvente de dispersante, pois ele irá fazer com que as partículas da substância dissolvida, o soluto, fiquem separadas de modo que não possamos mais vê-las, dando a impressão de que elas desaparecem. Podemos misturar substâncias em diferentes estados da matéria. Como vimos no exemplo do sal e da água, a água em estado líquido e o sal em estado sólido. Não existem apenas as misturas em estado líquido. Vamos conferir outros exemplos de soluções em diferentes estados físicos. O bronze, que é uma mistura contendo dois metais. O cobre, em maior quantidade, e um outro metal chamado estânio, em menor quantidade. Existem também as misturas gasosas, como o ar que nós respiramos, onde sua maior parte é formada por um gás chamado nitrogênio. Mas existem também outros gases, como o oxigênio e o gás carbônico. Dissolução não é mágica de desaparecimento, e sim pura ciência. Por hora é só, pessoal. Nos vemos na próxima. Então, pessoal, como vocês viram aí, o professor Bill Tyson explicando, a maioria das substâncias, a maioria das coisas que a gente encontra na natureza, elas não estão na forma de substâncias, mas sim na forma de misturas, como é o exemplo do ar, que ele falou aí pra vocês. O ar, ele é uma mistura de gases. A gente tem o nitrogênio, tem o oxigênio, tem o gás carbônico, tem tudo isso aí, todas essas substâncias misturadas. Então, por isso que é tão importante a gente estudá-las. E também sobre o que a gente vai falar mais adiante, que essas substâncias, essas misturas, na verdade, elas podem ser separadas. Agora vamos falar sobre uma coisa importante, que é chamada de ponto de saturação. Vocês me viram dizer que o sal, ele consegue se dissolver na água, que o açúcar, ele consegue se dissolver na água. Porém, muitas vezes a gente faz um suco, deixa um tempo lá e depois quando volta, tem um monte de açúcar no fundo do copo ou no fundo da jarra. Por que isso acontece, já que o açúcar consegue se dissolver na água? Isso acontece porque a água, que é o solvente, ela tem uma coisa chamada de ponto de saturação, que é a capacidade que ela tem de dissolver aquele soluto, que nesse nosso exemplo é o açúcar. Se eu ultrapassar aquela capacidade da água de dissolver o açúcar, eu vou passar a extrapolar o ponto de saturação dela, e ela não vai conseguir mais dissolver aquele soluto, aquele açúcar. E isso vai fazer com que ele se acumule lá no fundo do copo ou no fundo da jarra. Então, toda vez agora que vocês verem, fazendo um suco, qualquer coisa, e ver que tem um monte de açúcar ou um monte de sal concentrado embaixo, isso quer dizer que você ultrapassou o ponto de saturação daquele solvente, tá? E agora, como eu estava falando antes, já que a maioria das coisas que a gente encontra na natureza estão na forma de misturas, a gente tem alguns métodos para separar essas misturas, porque tem muitas substâncias que a gente precisa e estão misturadas, e a gente precisa separá-las para utilizar. Então, vamos saber mais sobre isso agora nesse vídeo que eu trouxe para vocês. A maior parte do que observamos e com que temos contato diariamente é uma mistura, como o corpo humano, os vegetais, os animais, as rochas, o ar, o solo, a água e os alimentos. Vimos na nossa aula anterior que essas misturas podem ser classificadas em homogêneas e heterogêneas. E hoje vamos estudar os métodos de separação dessas misturas. Vamos lá, então. As misturas tanto homogêneas como heterogêneas podem ser separadas por meio de determinadas técnicas. No entanto, para cada tipo de mistura é utilizada uma técnica de separação diferente. As misturas heterogêneas podem ser separadas através de cinco técnicas, como filtração, decantação, levigação, ventilação e separação magnética. E agora vamos conhecer melhor cada uma dessas técnicas. A filtração é o método utilizado para separar misturas heterogêneas entre sólido líquido e sólido gás. Ela consiste na utilização de filtros, membranas ou outro material com características que deixam passar algumas substâncias e retém outras. Essa técnica está presente em algumas situações no nosso cotidiano, como no preparo do café, onde o coador retém as partículas sólidas do café e extrai as substâncias solúveis desse pó. Uma outra técnica é a decantação, que é o método utilizado para a separação de misturas heterogêneas entre sólido líquido e líquido líquido. Essa técnica consiste na separação de substâncias com base na diferença de densidade delas. Em uma mistura de água e solo, por exemplo, as partículas que formam o solo apresentam densidade maior que a água. Por isso, elas se depositam no fundo do recipiente após ficarem certo tempo em repouso. A levigação já é uma técnica utilizada para a separação de misturas heterogêneas entre sólidos. Nela, a água passa pela mistura, separando as substâncias menos densas das mais densas. Quando lavamos o arroz, podemos perceber que o pó que recobre o arroz é arrastado pela água, enquanto o arroz, que é mais denso, permanece no recipiente. A ventilação, assim como a levigação, é o método utilizado para a separação de misturas heterogêneas entre sólidos. A diferença é que, nesse processo, a separação das partículas menos densas das mais densas ocorre por meio da passagem de uma corrente de ar e não de água. Ao soprar os amendoins, por exemplo, as cascas, menos densas, são jogadas para fora da mão da pessoa, ficando apenas as sementes. E temos também a separação magnética, que é o método utilizado na separação de misturas heterogêneas entre sólidos, em que um deles tem a propriedade de ser atraído por imãs. Como ocorre nessa imagem, onde a limalha de ferro foi separada do enxofre, já que a limalha é atraída pelo imã. E as misturas homogêneas também podem ser separadas, através da técnica de evaporação, que é o método utilizado para a separação de misturas homogêneas entre sólido e líquido. Geralmente, esse processo é utilizado quando se deseja separar a fase sólida da mistura, como o sal da água do mar. Nas salinas, por exemplo, a água do mar é encaminhada para grandes tanques que ficam a céu aberto, em locais que recebem luz solar diretamente durante várias horas. A luz solar e o vento favorecem a ocorrência da evaporação da água, restando nos tanques apenas o sal que estava dissolvido. Nas salinas, então, o sal é removido da água do mar por meio da evaporação. Mas, se ao invés do sal, eu quisesse remover apenas a água, como isso poderia ser feito? Para a separação de misturas homogêneas entre sólido e líquido e líquido, utilizamos a técnica chamada destilação. Esse processo se baseia na diferença existente entre os pontos de ebulição das substâncias, que fazem parte dessa mistura. Essa técnica pode ser utilizada para purificar a água, como podemos ver no exemplo. Primeiro, a mistura água e sal é aquecida em um recipiente. Depois, a substância com menor ponto de ebulição, no caso a água, evapora primeiro e passa para o condensador. No condensador, o vapor de água se resfria e se condensa, resultando na água líquida e pura. E, por fim, a água líquida é armazenada no recipiente coletor. E é isso aí, pessoal. Bons estudos e até a próxima aula. Viram aí, gente, como esses processos de separação de misturas estão mais presentes no nosso dia a dia do que a gente imagina? Por exemplo, quando a gente está fazendo um café, a gente está fazendo método de separação de misturas. Quando a gente está coando ali o suco, a gente também está fazendo método de separação de misturas. E o sal que chega até a nossa mesa, só é possível que ele chegue justamente porque existe um método de separação de misturas ali. é separado a água do mar do sal que a gente vai utilizar no nosso dia a dia. E aí, gente, vocês gostaram do que a gente aprendeu hoje? Por hoje, vocês vão ficar aí com os professores de vocês, da escola de vocês. A gente, eu e vocês vamos parar por aqui hoje. Aproveitem esse momento para tirar as dúvidas, fazer as atividades de casa, conversar com os professores, trazer novos exemplos. Isso é muito bom. É muito bom vocês debaterem com os professores sobre as coisas que a gente está estudando por aqui. E hoje, a gente está concluindo esse nosso ano leitivo. Então, eu quero dar os parabéns a todos vocês que estiveram com a gente até aqui por não terem desistido. Muito obrigada por isso. Eu sei que não foi fácil, mas chegamos até aqui. E muito em breve a gente está junto de novo, porque vai começar o próximo ano leitivo e estaremos juntos aqui, tá? Então, pessoal, até mais. Tchau, tchau, gente!